E aí, só um minutinho, só confirmar uma coisa aqui. O pessoal está escutando a gente, sim. Tá, o Furios colocou o vídeo agora, vai começar então. Se quiser já começar a explicar, Bruno. Bruno? Alô? Alô? É, o vídeo já está rolando aqui. Se quiser a gente volta. Tô vendo, tô vendo. Você tá vendo? Tá, beleza. Nessa fase, a gente precisava pegar um Yoshi. O que você pode perceber é que as frutinhas, nessas moitas, elas meio que bugam. O gráfico delas tá diferente. Isso é porque elas estão se transformando em sprites. Assim, a gente vai lutando o armazenamento do jogo de sprites e acontece isso. O jogo não tinha mais onde colocar sprites, porque todos os slots estavam ocupados. E o Goal Tape acaba substituindo o casco que estava na língua de Yoshi. Assim, ele é teleportado para a língua de Yoshi. O Yoshi que a gente vai usar nessa fase. Esses são duplicações. O casco vermelho é necessário ali para... Resertar o timer desses slots. Cara, eu adoro esse item. Quando você duplica dentro de uma dessas modinhas de Yoshi, é possível conseguir alguns itens como a de Yoshi. É uma versão bem mais swag do que a gente faz na Vanilla Dome. Queria perguntar alguma coisa? Eu tô... E não tenho muito tempo também, né, de clicar. Sim. Eu acho que vale mencionar os pulos que você dá para manter a velocidade. São, tipo, você tem um frame para fazer só, né? Esse daqui é o spawn de um boss. Vocês devem conhecer o glitch de criar um peixe a partir daquele P. Sim. E a partir do P. Ele é possível criar um boss que termina a fase. Sem isso, os pulos acontecem. A velocidade no Mario, ela varia entre 49 e 47. Se você continua pulando sempre no primeiro frame que você encosta no chão, daí ela se mantém em 49. 49 que é subfixos por frame. Esse truque de criar o boss na fase, inclusive, já começou a ser usado em RPA recentemente, né? Ah, eu... O Stephen tá usando tanto em 96 como em Orquestros. Ah, ele é legal. Ele faz isso na... Agora... Naquela foto. Um swag na Orbi. Aí a gente pega o Orbi. O jeito mais rápido de morrer é aquele, que é o Mario que entra no bloco e morre esmagado ali dentro. Cara, como você consegue fazer isso só? Essa parte de você morrer esmagado ali, eu realmente não conhecia. É, é um negócio de... Na velocidade do Mario 49, a velocidade tem que ser no mínimo 49 pra isso acontecer. E você tem que ter um deslocamento de 4 pixels. Porque 48 são exatamente 3 pixels. 49 é 3 pixels e 1 subpixel. Se isso acontece exatamente na quina do bloco, você entra 4 pixels e morre esmagado. Depende do subpixel que tem que ser perfeito. Entendi. A gente vai fazer isso algumas vezes aqui pra entrar nos... Ó, por exemplo aí. Entrar no... Nesses... Nessas quinas, né? Quando você entra na maquina, você ganha um pequeno boost pra direita. Nesse caso. Então a gente salvou um frame, dois frames com isso. Essas cores parecem porque a câmera tava longe da... Da fechadura. Eu não sei se o FPS tá 30 ou tá 60, mas se tiver 60, dá pra ver que o Mario tá girando bem rápido. Sim. Bom, eu tô vendo aqui, mas eu não sei se tá saindo na stream. Se o FPS tá 30, não dá pra ver. Mas isso é porque... É um método pra se locomover mais rápido na água. Você aperta pra direita e pra esquerda. É o tremendo. Esse TAS vocês fizeram recentemente ou já faz um tempo? Faz um tempinho, na verdade. Ele foi publicado em dezembro de 2015. Ah, de 2015. Eu não sei se os speedrunners tentam esse clipe da escada. Acho que alguns tentam. Olha, eu já vi o GDF tentando em level exit, mas não chegou no ponto ainda do pessoal ficar tentando toda hora. Porque ainda tem alguns times saves. Fora esse. Agora vem a velha parte de write your message. É, aí a gente tem que fazer uma pontuação bem restrita. A gente vai terminar com 999 mil pontos. Ou melhor, 99 mil pontos. Pra ter exatamente 100 mil na próxima fase. Porque quanto menor for a soma dos dígitos, menos lag você vai ter. Nossa, isso eu também não sabia. E a gente escreve do it aí, que era aquele... O meme do Shia. O meme do Shia. Aí tá com 99 mil 700 pontos. Na próxima fase a gente pega 300 e fica com 100 mil. Daí como o jogo ele tá sempre convertendo a pontuação de decimal pra hexadecimal, isso causa lag. Daí se a pontuação tem uma soma de dígitos pequena, vai ter menos lag. Isso vai acontecer aí, ó. Caramba. Nas próximas fases o lag vai ser reduzido com isso. Você sabe falar quem descobriu isso ou como foi descobrido? Ah, isso já é sabido há algum tempo. Eu não sei quem que é a pessoa. Isso foi percebido há vários anos, meio que por tentativa e erro, né? Mas quem descobriu como funciona, não sei quem foi. Não, pode ser o Master Juno, talvez. Eu já vi ele explicando, pelo menos. Dá pra ter uma ideia de mais ou menos quantos inputs frame perfect vocês fazem nessa run. A gente sempre joga quando o frame advents, né? Nunca dá pra jogar na câmera lenta. Sempre é frame pra frame. Mas é... É, e tem que demorou alguns meses. Não sei quantos meses foram. Acho que foi de abril a dezembro, mas com o Tazos no meio. Aí, gente. Quem fica falando que Tazos é o Save State aí, que é de boa, mudei sua definição depois disso. Aí, essas prasmas fases todas têm muito lag. Por isso a gente tá sempre pensando na pontuação. Uhum. Meu Deus, é sua sala, cara. Eu me lembro de nunca tentar isso. Eu não sei nem pra onde começar. Nessa sala escura que tem muito lag. A gente conseguiu reduzir uns dois frames. Tem mesmo, eu percebi. Eu percebi que tava muito fluida, não teve lag nenhum. É, mas ela teve uns oito frames de lag. Geralmente, a maioria das fases não tem. A maioria das fases não tem muito variado. Cara... Vamos aguardar essas facedas jogado? O detalhe é que tudo isso ainda sem usar a Cloud, que geralmente é o que tem mais ganho de tempo na terra. Ah, sim, a gente não usa a Cloud porque é impossível o Yoshi comer aquele chute que te dá a nuvem sem o jogo ir para uma área do Super Nintendo que se chama Open Bus. O jogo volta para a rotina normal imediatamente, mas ele sempre entra nesse Open Bus, onde é possível você executar qualquer coisa. Então você pode executar qualquer código e você pode inclusive executar os créditos. Então daí você não entra na categoria de qualquer apresentagem, entra na categoria dos créditos. Por isso que a gente não usa. A gente usou no que faz os créditos. Entendi. O que ele está fazendo no Bowser basicamente é Cape Kill, mas com muito, muito mais swag e praticamente todos os insta-hits. E o tempo vai ser logo. Ainda ficou pequeno no final. Aí a gente sofre dano, mas porque termina de contar o tempo a partir do momento que você encerra o input, né? E que não manda mais nenhum input. Então a gente sube o máximo possível e coloca o input lá em cima. Certo. Daí o Mario cai e ele dá mais uma subidinha por causa de um valor da capa que está positivo. Daí ele sofre dano no Bowser porque é o jeito mais rápido de encerrar o input. Entendi. Pois é, cara. Não sei. Sempre que eu vejo um vídeo desses que eu ainda não assisti, eu fico realmente impressionado. São de parabéns mesmo. Valeu. Gente, no TAS Vídeos Tem vários vídeos desse tipo Tem um de Kaiser Mario 3 Que é bem legal também Você e o Amaraticando, vocês costumam trabalhar Bastante em vídeos assim Você sabe quantos vocês Já tem feitos? Olha, a gente já tem Além desse, tem um do Super Demo World Tem o dos créditos Ah, sim O Super Demo World é uma ROM Hack Sim, sim O Kaiser Mario 3 Isso é feito pelo Mister e o ISM Os japoneses Eu tava fazendo um Eu tava fazendo um No caso do Mario 3 Eu comprei mais melhorias Mas Eu descobri que no embalador Que eu tava usando ele Dá crédito no chefe Nossa Então eu vou ter que Descobrir isso depois de Dois meses fazendo o negócio Quando chegasse no chefe Dá um crédito Então eu parei Bom, é isso Mais alguma consideração final Que você queria fazer? Não, é isso Bom, quem acha interessante Esse tipo de vídeo Vê lá No casvideos.org Vou colocar o link Aqui no chat Pro pessoal Valeu, vou nessa então Tranquilo, cara Obrigado pela presença aí Nada, falou Valeu Tchau 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 Tchau